O que é isso aí? O que é isso aí? Calma o cara aqui Tem uma galera ali ainda Estão ruim do crack aqui, viado Cuidado, cuidado, posta aí Nossa senhora Meu Deus, que é um tiro Boa, eu finalizei Boa Os caras foram aqui Na minha frente Abandono, abandono familiar Família 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 Esses caras tá querendo muito Tá Tem um com vocês aí Mas Atrague Atrague o trem Atrague o trem Vitor Matou ele Ele pegou o trem 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 Quando eu falei mais que nu Chegou o trem Caralho Filha da puta, viado Tô indo aí, Fábio Tô indo aí, Fábio Tô indo aí, Fábio Tô indo, Fábio